e fala galera bacana bom vou deixar uma dica aqui bem rápido para vocês ó se liga é na criação de um fundo nem sempre você precisa aí é forçar muito para você ter um fundo interessante né você pode criar o seu próprio fundo aqui utilizando o produto que você tem ou cores que você pega em sites como adobe color né então você pode vir aqui ó cria aqui um coloca uma cor sólida aqui de fundo tá vendo ou você pode extrair aqui do próprio do próprio limão né do suco de limão a limonada então olha lá você extrai aqui aí você extrai as cores e traz aqui para paleta né depois disso o que que você vai fazer você vai dar um ctrl c um ctrl v no fundo vai criar um filete aqui ó então cria um filete esse filete você pode definir aqui a espessura dele ele ele pode ter uma espessura é maior ou menor dependendo da intenção que você quer dar né então vou fazer aqui das duas formas com esse filete maior e com um filete menor então aqui ó você vai pegar e vai é fazer uma cópia então faz uma cópia filete aqui com o mouse traz para cá fazendo uma cópia com o mouse você tem o espaço exatamente de um filete o que vai te dar a precisão da do espalhamento então eu clicando aqui novamente fazendo outra cópia com o mouse eu posso agora apertar ctrl r ele vai me dar exatamente o espaçamento necessário pronto fiz isso eu vou até descer um pouquinho mais fiz isso bom demais vou aqui tirar esse filete que sobra depois disso vou selecionar aqui os meus filetes e vou pressionar shift e tirar daqui de dentro o retângulo agora eu dou um ctrl g vou esticar aqui com shift pressionado vou aqui rotacionar fazendo uma cópia também com o mouse então veja só vamos lá pronto faço uma cópia e daí seleciona os dois selecionar os dois tanto os filetes de cima quanto os filetes de baixo e olha só o que nós temos aqui depois de você ter feito isso joga uma transparência de 50% e olha só o resultado você tem um xadrez depois disso agrupa tudo com o ctrl g manda para o fundo com o ctrl é ctrl end né daí você vai agora aplicar um power clip botão direito power clip dentro e aplica dentro do recipiente aqui você tem um quadriculado muito legal que você pode inclusive está criando uma barrinha aqui embaixo colocando essa barrinha de verde também extraída do limão pode pegar aqui ó esse copo de limonada e pode estar colocando ele aqui ó pode pegar o limão trazer para cá e você consegue montar toda uma estrutura todo um layout que fique aí harmonioso com aquilo que você quer passar né então olha só que bacana um fundo é semelhante a colocar um tecido um forro de mesa e tal bem legal e vai ficar assim se você quiser dar uma intenção de um filete com espessura maior você pode vir aqui deixa eu só apagar os produtos vamos apagar isso aqui também né e aí você vai fazer o que você vai colocar ali a cor de fundo clica duas vezes na ferramenta retângulo coloca a cor de fundo e aí sim você vai levar para cima fazendo a cópia ctrl c e ctrl v estica aqui ó para que para gerar essa ideia aqui de um filete com espessura maior pronto faz a mesma coisa faz a cópia traz o de baixo faz a cópia novamente daí você pode espalhar espalhou legal apaga lá em cima vamos selecionar aqui ó todo ele e vamos tirar o de fundo dou um ctrl g vou vou rotacionar então rotacionei ele vai formar esse quadro para mim bom agora é só aplicar a transparência e 50% e olha só o que que eu tenho eu tenho ali os mesmos quadros aperto ctrl g para agrupar mando para o fundo botão direito power clip aí eu aplico e olha só eu tenho uma outra intenção agora com filete com espessura maior o que é bem interessante né e fica muito legal tá bom então você pode trabalhar dessa forma e você pode pensar também outras intenções como por exemplo se eu tenho aqui as cores que eu extraí no limão deixa eu levar isso aqui para o meio que eu extraí o limão né eu posso tá vendo ali embaixo eu posso pegar e fazer o que fazer não vamos jogar de fundo uma realmente uma cor aqui mais clara do copo de limonada então vamos jogar essa cor agora nos quadros aqui que são esses vamos fazer o seguinte eu pegar aqui vamos pegar a seleção deles e vamos colocar uma outra cor e olha só aí você vai trabalhando o que a opacidade e é na opacidade que você encontra ali é a intensidade né que fique bacana aí na sua arte você pode fazer assim você pode falar não eu vou deixar o fundo aqui sendo valorizado dessa forma e vou só fazer uma barra aqui assim ó e faz uma barra aqui para limonada gerar um contraste não ficar brigando ali com o fundo né pode fazer isso aqui ó puxa uma barra assim ajusta certo para o limão a limonada ficar bem bacana aqui dentro pronto espalha o seu conteúdo aqui as suas informações e é isso né você não precisa mais do que isso aí então é uma dica bem legal bem rápida claro não criei não desenvolvi a arte aqui porque a idéia é só falar mesmo dessa dica que eu considero muito importante é passar para vocês tá legal então fique atento aí a antes de encerrarmos aqui o vídeo vídeo eu quero dizer para você que o nosso curso está com vagas abertas inclusive você tem aí o curso anual que está com a promoção aí de 250 reais 100 reais de desconto e o valor vai voltar ao normal a partir de segunda-feira então segunda ao meio-dia nós encerraremos este valor e o valor não estará mais é valendo né aí vai voltar para o valor normal eu espero que você faça sua inscrição temos também o plano mensal onde você paga 35 reais por mês e você tem acesso aos módulos que serão liberados conforme o pagamento né pagou o primeiro mês o primeiro módulo é liberado pagou o segundo o segundo módulo é liberado então se você quiser saber mais detalhes sobre o curso você pode estar nos chamando no conteúdo particular vai lá no site coresnake.com.br e faça sua inscrição lá também tem os nossos contatos tem o chat que vai te atender super bem você pode ir lá está conversando com o pessoal tá bom desde já meu muito obrigado espero que você tenha gostado e nos vemos aí no próximo vídeo